Música Trazendo o gameplay para o canal dessa vez de Warship Dessa vez trazendo o Cavour Cavour, Coraçado Tier 5, Italiano É... Por onde começo? Blindagem Me desanimou bastante a blindagem desse navio Apesar de ter uma boa armadura Quando eu digo uma boa predisposição de armadura do casco Ela é muito fina A lateral 205, 210 Esse navio consegue ser mais fraco que o Congo Para vocês terem uma ideia Qualquer porrada na lateral Estadela, duas ou três até Esse navio não dá conta de bater com frente com o Tier 5 britânico Que é o... Iranduque? Esquece, não dá conta Não tem como Ponto O navio ele é muito mal blindado O Tier 4 até mais ou menos Mas esse Tier 5 assim Está sendo um pesadelo em termos de blindagem Apesar de ter uma predisposição de canhões boa Tomara que o Tier 6 seja diferente Vou entrar aqui na partida E já volto falando mais sobre o Kavur Vamos lá Agora eu também fiz uma atualização no PC De... Efecto na 300.8320E E... Amigo meu tinha Acabou dando pro pai dele o PC E acabei Dando o meu Efecto na 300.8320E E mais uma volta Vamos dar trabalho pra eles Pra mim é vantagem E pra mim também Pra ele não deixa de ser vantagem Porque ele vai usar o computador Só no escritório no caso E outra coisa que eu queria comentar com vocês É que eu descobri uma maneira de Destravar o 75 FPS Do... World of Warships Eu travei em 144 Tem que mudar numa pasta lá Se vocês quiserem que eu faça um videozinho explicando Eu faço É bem simples É... Só tô entrando na pasta Lá vai ter... Eu não lembro de cabeça qual é a pasta Mas vai ter uma pasta Uma... Pasta bloco de notes Vai ter que abrir Trocar de 75 Pra... Quanto que você quiser No caso eu botei em 144 Que eu senti que a minha placa de vídeo Consegui entregar mais do que 75 E tá entregando na faixa de 100 110 Só quando eu morro Dá umas quedas pra 50 Mas isso é... Normal Quando você morre Tá, vamos falar sobre o Kavur O hábito dele é É de respeito Rotação de torre É razoável Um pouco lerdo Mas Não dá pra reclamar São, acho que 56 Ou 60 segundos O que eu reclamo É da SPA Que não dá tanto dano Quanto os dos cruzadores E a blindagem dele Que é ridícula Velocidade máxima de 22 Nós e meio Se não me enganado Ou 23 Eu achava que eu ia gostar Desse muito desse navio Por causa da pele De exposição de canhão Que é muito parecida Com a do König Só que não chega aos pés Do König E olha pra eu não gostar De encoraçar Pra eu não gostar De encoraçado Olha A secundária dele É mediana Como quase todo Tier 5 Tirando o König Velocidade máxima De 22 nós Morreu o nosso Um dos nossos Algo me diz Que eu vou dar de cara Com mais navios Aqui Foi avistado por alguém Não sei quem Ah e também A quantidade de vida dele É pouca Como a dos franceses Mas O canhão francês É superior ao italiano Pelo menos No tier 4 Tier 5 Tier 6 Ainda não joguei Só consegui liberar Até o tier 5 A expressão dele É um pouco alta Errei tudo Tudo No Spiral Acertar o motor dele Já vi que desse lado Aqui Vai ser difícil É sério mesmo Cara Que ousado Tá cercado Por dois Destroyers Tá levando uma surra E ainda vai atirar em mim Tem um Nova York Vindo pra cá Não sei se ele vai Vim pra cá Mesmo Tô gravando A madrugada Aqui Aquela bolsejada Já tô Com som Deixa eu ver Aqui 2 e 4 Também Fiz um pequeno Upgrade Aqui Comprando uma placa Uma interface Bem barata Uma placa É chamada De interface V8 Tem dois modelos Na verdade Tem vários modelos Da V8 Aqui eu comprei Ela tem uma entrada P10 E uma entrada P2 Microfone E duas saídas De fone Tô fazendo teste Ainda Tô tendo uns Probleminhas com ela Mas eu acho Que eu vou conseguir Contornar É que eu queria ter Tudo ligado Fone Microfone Tudo num lugar Só Porque antes Eu tinha um Nossa equipe Tomou a liderança Será que eu não vou encontrar Ninguém nessa batalha Eu Acabei Ver que eu usava Uma interface USB Pro fone E E Tinha uma Engembração Com bateria Que eu ligava O microfone Na saída Do computador Só que Quando acabar A bateria Tinha que esperar Pegar Trocar Abrir Apesar Que a bateria Durava uns Três meses Só que Tem a vez Que eu esqueci Deixar ligado Aí Gastava Plaquinha Aquelas Todo DVD Dentro Tem uma placa De microfone Aí Você Simplesmente Tira Do DVD Óbvio Vai ter Normalmente São cinco Fios Se não De enganado Positivo Negativo Da placa Daí Tu liga Uma bateria 9V E Esquerdo Direito Dos Microfones Que no meu caso Eu tinha Duas entradas Então Era uma De uma Do lado esquerdo E uma Do lado direito Aí Esses Tu faz Um cabo E liga No P2 Só que Na hora De soldar A lata Tem que Transformar Eles em Mono Ligando O esquerdo Direito Junto Cinco Conto O dano Tá bom Levando Em conta Aqui Eu não Estou Numa Posição Boa De disparo Temos Um Conig Eu não Fui Foco Nessa Batalha Eu Vou Dar Uma Angulada Aqui Temos Temos um Coraçado A este Bordo Do outro Lado Do mapa Nossa vitória Está em vista Ou eu vou em direção Ao F8 Ou vou em direção Ao B8 O destroyer Dos caras Estão Desaparecido Parece Tem um Coraçado Que bateu Mais ou menos Aqui Nossa vitória Está em vista E o Langley Das caras Apesar Que o Langley É um Alvo Fácil Ele Com o Véz Alto Furado Aqui No meio Fica Difícil Acertar Dos disparos Estadela Dele É Mais ou menos Aqui Assim Eu vou Para cima Do Nova York Ainda Tem o Kaiser Ali Vou dar um Disparo Aqui Para cima Do Koenig Se tu não for Foco Até tu faz Uma boa Partida É um Kaiser Já era Dá mais Uma Agora eu vou Mais afoito Para ver Se eu Mostro A Pequena foto De blindagem Travar Os canhões Porta Aviões Alemão Só tem Eu De encoraçado Um Koenig Pasca Gross Pelo menos Pelo menos Pegou no deck Nossa Nossa Monta Com cedo Foi Truscitado Olha Que eu Falei 9 mil O Porta Aviões Está O que Opa Opa Ficando Ficando Cara Se fosse O Koenig Já Estava Ali Koenig É 24 Nossa Equipe Tomou a liderança Os cruzadores Têm que entender Que eu Não tenho Velocidade Para acompanhar Eles Relatando a posição Do alvo Alarme de incêndio Alarme de incêndio Agora Estamos Engajados Problema Resolvido Senhor Ele Teleporta Aviões Nossa Vai morrer daqui a pouco Está indo em direção Inimigo Sem perceber Ai meu Deus Espero Chegar Chegar Os caras Têm fogo Na cueca Não tem mais Destroyer Ponto bom Para mim Só que Se o carinho Se enfia Na fumaça Já me Complica Kaiser Está para cá O Dallas Está aqui E o outro Eu não sei Meteu o pé O Dallas Está esperto Está fugindo De mim Só ver Gente Não fiz quase nada Dessa partida E já Perdi Mais de 15 mil Porta Vem Alemão Vem 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 Poucai Vem 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 Boa! Tá, já achei o outro cruzador. Problema resolvido, senhor. Boogione. Tem ninguém para focar no Boogione. Eu não tenho como dividir fogo agora. Ganha. Bem, o Cavur é um coração que... Se tu jogar mais com calma de longe, até tu faz uma boa partida. Mas se tu for aquele cara como eu. Que gosta de avançar, gosta de puxar flit. No meu caso, eu gosto de puxar muito no Tier 5 com o Iron Duke. Você não vai conseguir fazer isso. Ele é muito mal blindado. Então, tu tem que jogar mais atrás com ele. E também a velocidade dele não deixa ele ser tão à frente. E tão na frente. Por causa dos seus 22 nós. O Iron Duke também é lerdo. 22 nós e meio. Só que... Como ele tem habilidade superior... Tu consegue meter a cara e ficar, né? Já com o Cavur tu não tem como fazer isso. Tomara que os outros sejam melhores. O próximo é o... Andréa Doria. É o Andréa Doria. Acho que vai ser meio papel também. É, vai ser papel também. É, se eles forem tudo papel assim. Eu não vou querer upar não. A linha italiana, infelizmente. Mas bem, esse foi o vídeo de hoje. Curta, compartilha pra ajudar o canal. Abraços. Valeu. Tchau. 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 Tchau.